Hey seus lindos, hoje eu vou estar te mostrando um novo cabelo gratis aqui no Roblox Youtube de hoje é comentar a palavra TORTA DE OLHOS FECHADOS E se você quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no próximo vídeo Bora começar esse vídeo? Esse cabelo pessoal, ele vai estar sendo lançado pelo evento da Narsa Sim pessoal, pra quem não acompanha os vídeos e não tá sabendo Existe um evento aí rolando no Roblox da Narsa que eles estão colocando vários itens grátis E pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar o cardzinho pra vocês estarem vendo Lá eu acabo mostrando possíveis itens grátis e um possível cabelo grátis pessoal Que seria um cabelo meio ruivo, ele era bem bonito, mas que a gente ainda não tinha confirmação E bom pessoal, não é esse cabelo, na verdade é um outro cabelo que acabou lançando Eu acho que eles deixaram muito escondido e ninguém ficou sabendo desse novo cabelo E lançaram esse porque era o mais provável Esse cabelo, ele já tá lá no catálogo, então é com certeza esse o cabelo E ele tá realmente pra lançar E eu vou tá aqui nesse vídeo mostrando a data que a gente vai tá conseguindo pegar esse cabelo E como a gente consegue pegar Então, quero mostrar aqui em primeira mão pra vocês, tá bom? E pessoal, não vai tá só tendo esse cabelo que eu vou mostrar pra vocês Vão tá lançando junto com ele mais dois itens E também já vazou alguns outros itens Porque na verdade o Nars, ele acabou separando esses itens em como se fosse etapas Então teve a etapa 1, a etapa 2, o cabelo vai tá entrando na etapa 3 e vai ter a etapa 4 E cada etapa você consegue três itens grátis, ok? E na etapa 3 também vai tá tendo esse cabelo que vai ser como se fosse um item Mas vamos lá que eu vou tá mostrando ele pra vocês Então pessoal, já tô aqui no Twitter do Roblox Events Lake, tá bom? Esse daqui foi o post que eles colocaram há 21 horas atrás, né? No horário que eu tô gravando, obviamente Então foi postado ontem a seguinte matériazinha aqui, olha Aqui estão todos os itens grátis da Nars e Switch Rush Que poderão ser ganhados nessas próximas três semanas Então primeiramente, pessoal, eles já colocaram aqui, olha Esse segundo, que é o Board 2, tá vendo? Tá aqui ó, como 2 Que é o segundo minigame Então são esses três itens que saíram nessa, digamos assim, nessa etapa 2 Que começou no dia 12 do 6 e vai até o dia 19 do 6 Que mostra, né, os itens que você consegue pegar e como você consegue pegar Então tem esse batom aqui, que é um item de costas Tem esse daqui, que é um colarzinho super fofo E tem esse óculos de sol super bonitinho Mas esse daqui eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, beleza? Bom, o outro que vai estar sendo o Board 3, tá? Que seria essa etapa 3 Está aqui o Neclas, que no caso é esse daqui de Lollipop Que é super bonitinho Ele, pra estar pegando, você precisa coletar 10 Style Ascentes, tá? Que é aquele negocinho que fica lá no minigame de você ir no coletar e vai completando E aqui a gente tem o nosso querido cabelo grátis Que ele, você precisa estar no top 100, tá? Que nem o outro lá, que a gente também tem que estar no top 100 Pra estar conseguindo E por fim, a gente tem esse daqui Que é como se fosse um negocinho de áurea, né? Eles falam que é de confete, mas isso daqui está parecendo um batom, né, pessoal? São tipo batons que ficam flutuando E pra estar conseguindo ele, você precisa estar no top 20 mil Pessoal, vou falar uma coisa, eu achei o cabelo bem bonitinho Ele é super fofo Só que eu acho, gente, que está muito difícil Pra estar conseguindo ter que ser no top 100 De verdade, pessoal, ele é muito bonitinho Só que o top 100 é muito difícil de conseguir Porque vai ter muita gente querendo esse cabelo E esse daqui já está difícil Que é pra pegar o colarzinho aqui, né, de macarão Imagine pro cabelo Então eu acho que está muito difícil pra conseguir pegar Então você tem que ficar jogando demais pra chegar no top 100 Mas, né, não custa nada tentar Se você realmente quer muito esse cabelo Eu acho que vale a pena Porque ele é super bonitinho Ele tem esses detalhes rosas que eu adoro Rosa, então esse rosinha coloro ficou muito bonito Mas não está fácil de pegar não, viu, pessoal? Mas enfim E eles também já lançaram aqui os itens do board 4, gente Ou seja, dessa etapa Dessa última etapa aqui, etapa 4 Eu acho que é a última, pessoal E aqui mostra que vai ter essa tiarinha Que eu achei uma gracinha Olha que linda Ela é como se fosse uma tortinha de morango E você precisa estar chegando Pegando mais 10 style ascents Que você pega, né, lá no jogo Temos aqui isso aqui Que é como se fosse uma áurea pra cabeça Olha que gracinha, ó Tá escrito shiny hair Bem bonitinho E aí você precisa estar no top 100 Eu acho também meio difícil, né, pra essa áurea Mas quem quiser pode estar tentando pegar E por fim, a camisetinha que eu achei ela bem bonitinha Até o detalhe do Nárcia aqui Ela é rosa, bem bonita também E ela é mais fácil, né, pra estar pegando Achei até mais bonitinha E bom, pessoal Já dá pra gente também estar vendo o cabelo lá no Nárcia Porque eles já colocaram no catálogo Então, pessoal Agora eu vou estar indo lá no catálogo do Roblox Pra estar mostrando esse cabelo E lembrando, pessoal Que ele vai começar no dia 19 do 6 Ou seja, esse aqui Acaba dia 19 do 6 Às 3 da tarde No horário do Brasil, tá Se você não mora no Brasil Vai ser as 2 da manhã Nossa, pessoal É, 2 da manhã seria 2 da manhã A M Eu acho que era pra ser 2 PM, né Que seria 2 da tarde Mas tudo bem Vamos ver, né E, bom, pessoal Aqui, olha Se você ver Deixa eu voltar lá no cabelo Pera aí Pra eu mostrar pra vocês Ele vai estar disponível No dia Cadê, cadê Aqui No dia 19 do 6 Assim que sair esse daqui Vai estar já entrando esse E ele vai ficar disponível Até dia 26 do 6 Então tem bastante tempo, né, gente Pra estar conseguindo Pegar esses itens aqui E depois Esse último Vai estar sendo liberado Dia 26 Até o dia 3 do 7 Ok Então ainda não está liberado O cabelo Tem que esperar até dia 19 Mas vocês já podem ficar aí Conseguindo tentar aumentar O seu nível Pra pegar esses daqui E aí você já vai estar Num nível alto Pra conseguir o cabelo Então bora agora, gente Ir lá no Roblox Que eu vou estar mostrando Esse cabelo pra vocês Então, pessoal Já estou aqui no Roblox Tá? Eu peguei o cabelo Pra vocês verem O nome está como Nars, Sleek, Blound, Brown Olala E você pode já deixar O negocinho aqui, né Fixado Mas acho que não tem necessidade Porque ele não é Item limited grátis Eu vou colocar ele em 3D E colocar na minha personagem Pra gente ver como é que fica Olha, ele ainda não dá Pra comprar nem nada Porque ele realmente Não vai ser pra comprar Mas ele já está até aqui, ó By Nars Olha isso, gente Esse cabelo eu achei ele Muito bonito Ele é enorme Ele é super comprido Eu achei ele super bonitinho Eu super tentaria pegar ele Olha Que gracinha Ele tem esses detalhes rosas Ele parece muito Cabelo de Robux Eu não tenho como falar que não Só que a única coisa Que eu achei que ele vai ser Bem difícil de pegar Porque, gente Cabelo no Roblox Já é difícil de pegar Ainda chegar no top 100 O top 100 é muito difícil, gente Muito difícil de conseguir Mas ele é super bonito Pessoal Gostei bastante dele E aí, pessoal O que vocês acharam Desse cabelo grátis? Vocês gostaram? E aí, vocês acham Que tá muito difícil de pegar? Porque eu achei Então eu quero que você Coloque aqui nos comentários A sua opinião Que eu gosto muito de ver O que vocês estão falando Tá bom? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau